Quase 13 milhões de hectares de terras federais são liberados para regularização, reforma agrária e para preservação ambiental. Isso corresponde a 13 milhões de campos de futebol. O anúncio foi feito hoje aqui em Brasília. Leonardo e a esposa são agricultores familiares do município de Miracema, em Tocantins, e receberam nesta quarta-feira o título definitivo da propriedade onde vivem e trabalham. Agora, a expectativa é aumentar a produção. Fica mais fácil, né, que vai liberar crédito, tudo isso, e a gente trabalha com crédito, é mais fácil. É uma luta, né, desde 2003, em prol da legalização dessa terra, e agora um sonho realizado, que vem facilitar a qualidade de vida pra gente, né. O casal é um dos beneficiados pela regularização fundiária na Amazônia Legal. Em uma cerimônia, na tarde de hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário e a ministra do Meio Ambiente assinaram a destinação de 12 milhões e 700 mil hectares de terras federais para regularização fundiária, reforma agrária e criação de unidades de preservação e aldeias indígenas. A iniciativa faz parte do programa Terra Legal Amazônia, criado em 2009 e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo é regularizar a situação de áreas e imóveis rurais localizados em terras públicas federais. Nós queremos promover uma regulação fundiária na Amazônia, porque é uma região muito grande, uma região que durante séculos ficou também desabitada ou habitada muito aquém das suas possibilidades territoriais e geográficas. E isso cria uma situação de insegurança, porque nós temos de um lado terras, as chamadas terras devolutas, que pertencem ao poder público e, de outro lado, pessoas mais agressivas, se não oportunistas mesmo, que aproveitam disso para se tornarem proprietários dessas terras vazias que, a rigor, pertencem à sociedade brasileira. Desde o início do programa Terra Legal Amazônia, foram entregues mais de 20 mil títulos de propriedades. Nós damos mais um passo e damos um passo em estados importantes para a área ambiental, o estado do Pará e o estado do Mato Grosso. É importante que a gente consiga, no Brasil, conciliar proteção de alimentos, regularização fundiária com uso de terra para agricultores, pequenos agricultores, médios agricultores, enfim, com a proteção ambiental e mostrar que é possível fazer um desenvolvimento regional, dialogando, que o Brasil conheça mais a Amazônia. Legenda Adriana Zanotto